Mais moderno e com informações sobre as cidades-sede, notícias atualizadas o tempo todo e curiosidades. Há um mês da Copa das Confederações, entrou no ar hoje o novo Portal da Copa. O Portal da Copa, site do governo federal para o Mundial de 2014, foi remodelado. Com o novo layout, a ideia é dar ainda mais visibilidade à preparação que vem sendo feita nas 12 sedes e estabelecer um contato direto com o torcedor. Assim como na versão anterior, boa parte do conteúdo do Portal tem versões em inglês e espanhol.